Olá galera, canal Tinga Tziu aqui no sítio Lagoa da Areia dos Mariana, agora nesse momento estou saindo aqui e vou até o sítio Luciana, beleza? Eu peço que você escute, compartilhe, comente e deixe o like para fortalecer o canal do Tinga Tziu, aí é só ura, beleza? Tinga Tziu 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 Tinga Tinga Tziu Tinga T Abu Tinga Tz O que é que é que é a barra da Luciana? Não é, tio? Olha só, olha aí E o Luciano tem bastante casa aqui, então está uma região muito boa para morar aqui. E aqui é só o Luciano, o Luciano tem que ir para rodar, porque se não fosse, já era. Aqui é a rua da cidade de Palmeira dos Reis, aqui é o YouTube Compartilha Desconventa, mas se você desfila a gente para fortalecer o canal do Tunga Fizinho. Aqui eu só vou sair mais de 5 dias aqui. Aqui eu vou sair mais de 5 dias. Seguindo o Luciano, eu na hora da cidade de Paulo, o melhor do Nega E o direto pelo canal do Tenga TV Aqui já tem que pegar a Serra das Pi aqui E a Serra das Pi aqui, viu? Eita rapaz, a chuvinha é bem boa, viu? A saúde aqui, viu? E esse é o topo de goleiro, hein, pessoal? Não cabe de chegar aqui na L-115 Pessoal, nesse momento agora eu vou finalizando Peço que você escute, compartilhe esse comentário Deixa aquele like pra fortalecer mais alguma coisa Não tem o Tenga TV, beleza? Vou finalizar aqui essa gravação No caso que tá chovendo bastante já E é só o número, beleza? Valeu, até o próximo vídeo, se Deus quiser Por não tem o Tenga TV Aqui é a zona rural da cidade de Paulo, como eu já falei E aqui é o seguinte, pessoal Só adiantando mais um pouquinho aqui, ó Entrando aqui, vai lá pro riacho fundo de cima aqui, ó E aqui, ó E aqui, ó Pra trás um pouquinho ali já é a Serra das Pias Isso aqui é a L-115 Beleza? E aqui é assim, é só ouro É chovendo e derramando Oh, uma coisa boa, ó E taca o dedo no like no canal do Tenga TV Essa região aqui, ó É a Cinto Luciana aqui, ó Valeu Tchau Tchau Tchau